o abd e esse é cheater mano o cara é level 100 mano tem coroa e o ganhou até campeonato velho que o pariu o cara até campeonato ganhou velho uma toma de cada cor tá perdido boa é bom para mim quando isso acontece o cara joga rápido né é o cara nem pensa não o cara só vai e da porra o caralho meu irmão esse tem a regra na mente e aí para o dashk e aí o cara vai ganhar o jogo sem jogar velho e aqui você tem que escolher a bola que você vai mano aqui você tem que escolher o buraco que você vai tacar a bola antes mano para não ser cagada e lá na direita em cima de novo e isso mano cara ganhou jogo velho eu nem choco emenan�� eu te deixo de ver eu te deixo O cara simplesmente me massa, eu tô... Eu tô...